Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje e estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Dores.io Esse joguinho muito legal que faz bastante tempo que eu não trago para o canal, mas mano vocês gostavam demais e eu estou aqui de volta Esse joguinho aqui é um joguinho de bolotas que devoram outras bolotas e evoluem até ficar gigantescas, velho Seguinte, eu tenho algumas skins para escolher, só que a maioria só dá para escolher jogando no celular Como eu estou jogando no computador, eu vou selecionar esta bolinha colorida maneirona, dar um play e começar a jogar a partida Então não se esqueça que esse jogo está disponível para computador e celular, beleza? No celular ele é mais completo, no computador ele é mais legal de jogar porque eu prefiro jogar nos computadores Seguinte, eu vou pegando as migalhinhas maneironas aqui e vou aumentando de tamanho Quando eu chego do tamanho desses círculos, desse círculo aqui que está em volta de mim, eu evoluo e diminuo de tamanho Isso que faz o jogo ficar legal, porque desse jeito a gente consegue pegar e devorar os caras que estão em um level bem maior que o teu Ficam vendo? Esse cara aqui, eu conseguiria devorar ele, mas ele está em um level bem maior que eu Ó, esse daqui ó, devorei ele e eu peguei para o level 3 Agora tem um gigantão vindo aqui e eu vou pegando as migalhinhas, vamos fugir Ó, apertando o botão esquerdo do mouse a gente consegue dar um dash, aumentar a velocidade Ó, o grandão vindo ali, vamos evoluindo, vamos acelerar Estou level 3, caraca Isso, cadê? Engoli, boa! Eu consegui um monte de ponto, esse daqui eu não consigo pegar ainda, estou quase evoluindo E se eu evoluir, é capaz que ele consiga me pegar, então eu vou fugir dele Bem de boinha, ó, está acabando a minha energia, então eu preciso evoluir logo Caraca Doce, evolui, fiquei pequenininho demais Foi um fugido gigantesco ali Galera, não se esqueça de deixar o like se você gosta de joguinhos maneirões assim no canal E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito O que você está fazendo se você ainda não é inscrito no canal, velho? Eu posto todo tipo de jogo maneirão de celular, de computador Esse estilo de jogos aí que vocês gostam demais engolir Boa, 1.038 pontos Já matei 3 e estou com 4.538 4.000 pontos Não, velho, eu vacilei, o cara deu um dash e pegou Mas beleza, ó, vamos escolher outra skin Consegui jogar bem com essa Vamos escolher essa skin aqui, vamos ver se ela vai dar sorte Tem um cara gigantesca ali, vamos evoluir Caraca, velho Não, cara, dá licença Evoluir, boa, toda vez que a gente evolui A gente ganha bastante velocidade, né? Bastante energia para correr dos inimigos Só que a gente precisa evoluir cada vez mais rápido Se não, a gente lasca, vê alguém e cobe a gente Vou evoluir, legal Agora corre aqui, não vou morrer para esse carinha não Eu estou level 3 novamente Vamos lá, já consigo pegar esses dois Ainda não consigo Esse aqui ficou grandão Esse ali está grandão também O negócio é ficar seguindo os players Quando eles estiverem quase evoluindo Então eles evoluem, você vai estar maior que eles E você vai lá e devora eles Olha esse carinha aqui, velho Ele é gigantesco Demorei Só que ele estava pequenininho Esse aqui demorei, agora eu tenho que correr Meu Deus, cara Nossa, o cara é muito rápido, velho Ele é muito rápido Corre dele Me ferrei, me ferrei, me ferrei Corre dele Boa Sorte que o gigantesco ali foi atrás do outro Nossa, eu não tenho energia Eu não tenho nada de energia Vou engolir esse, boa Caraca, olha os meus pontos 807 mil pontos Eu estou gigantesco Quem é que eu estou? Level 4 com 807 mil pontos Esse novo recorde do jogo, velho Eu estou muito gigantesco Nossa Essa skin deu bastante sorte Eu preciso evoluir rápido Porque eu estou sem energia Se vir algum gigantão para cima de mim Eu vou perder Vamos evoluir Ai, caraca Eu preciso evoluir logo Com a minha ele, evolui Boa Esse cara tinha que evoluir Caraca, velho Não Não, 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 não Não foge atrás Boa Velho, estou level 5 Está todo mundo querendo me devorar Porque o meu círculo está ficando grandinho já Vamos lá Vamos lá Minha bolota comilona Ó, esse daqui eu consigo comer Boa E esse daqui também Beleza Agora eu comi aqui Boa Evolui Esse eu consigo já Cara, estou pegando prática no joguinho Estou bom demais Não se esqueça que esse jogo se chama Dots.io Ele está disponível para celular Android e iOS E para computador Eu estou jogando no computador Mas você pode baixar aí no seu celular Na Play Store Ou na Apple Store Fechou? Ó, devora aqui Nossa, o cara está grande Foge dele Meu Deus Foge, 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 foge Não Como que ele fez isso? Cheguei no level 6, velho Fui bem demais Matei 10 pessoas Velho, vamos voltar com essa skin aqui Que me deu sorte Bora lá Cara, que joguinho legal Se você está gostando Deixa o teu like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito, cara Eu jogo vários joguinhos Maneirão Se inscreva aí no canal A Boutiqueira E me siga no Instagram Que eu posto várias fotos maneironas E na página do Facebook Beleza? Eu te respondo lá no Instagram No Facebook E no Discord também Tem todas as redes sociais maneironas Me segue lá Eu preciso chegar pelo menos no level 10, velho Que que é isso? Que jogo difícil Olha lá Os caras se matando tudo ali Cobre esse cara aqui Cobre esse cara aqui Meu Deus Cacicou a toda minha energia E não o paid level Eu preciso upar Eu preciso upar Come esse bupay Level 4 Meu Deus, cara Não, mano Tá aqui Lotação Meu Deus O gigantesco vindo atrás de mim Vamos comendo Vamos comendo Tô pequeno demais Tá lotado Muito lotado esse joguinho Tá divertido, né? Quando o joguinho tá lotado Tá divertido Só que fica mais difícil E eu tô me apurando aqui, velho Come, 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 come Come, boa Quase upei Dá pra comer mais um gigantesco ainda, né? Aproveitar que eu tô grandão Eu não posso comer nada Aqui, ó Vou pegar ele Comi, boa Agora eu tenho que fugir Vamos comendo logo Toda vez que a gente evolui Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo nos comentários Joguinho louco Sai daqui, cara Sai daqui, cara grandão Meu Deus, cara Ó o cara vindo, ó o cara vindo Cadê alguém pra eu devorar? Cadê Alguém pra eu devorar? Tô crescendo, esse aqui, esse aqui é perfeito Meu Deus, cara Vem cara, me ajuda Deixa eu te devorar Nossa, esse aqui é bom, esse aqui é bom Esse aqui é bom, devora, devora Boa, 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 boa Devora, devora, boa, devora Vou chegar a nível 9, cara, tô com chance De entrar no ranking já, tô gigantesco Beleza Só que seguinte, quando eu Evoluir, eu vou Ficar pequenininho, level 9, ó lá Tô em terceiro lugar, boa demais Terceiro lugar, já cumprimos Nosso objetivo de chegar aí no ranking Pelo menos, agora eu queria chegar a nível 10 É bem difícil, tô em terceiro lugar Meu Deus, cara Vamos comer nas migalinhas, agora Passa no meio aqui, eu tenho o boost Total, vai, vai, vai Vai, 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 come, volta, volta Quando passa ali tem 3 segundos Esse aqui eu tenho que fugir, tô em primeiro lugar Boa demais, primeiro Lugar no joguinho, velho Pega Primeiríssimo lugar, cara Que massa, mano Esse aqui eu tô maior que ele, né Devora ele Vamos chegar No level Eu queria comer esse cara aqui Eu queria comer esse cara aqui Comer esse cara aqui Level 10 e quase level 11 já Eu queria pegar um cara gigantesco Pera aí Tô entendendo Aí, ah não Não, 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 não Não, 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 não Fiz cagada, fiz cagada Eu evoluí e fiquei muito pequenininho Eu fiz cagada agora, galera Eu devia ter comido um cara maiorzão Pra evoluir Peguei um cara pequenininho Vacilei E agora tá todo mundo tentando me devorar aqui Tá todo mundo tentando me devorar Tá o mundo inteiro tentando me devorar Eu preciso ficar bem de boinha aqui Pra ninguém me ver Sou o primeiro lugar Level 11 O único com mais de dois dígitos Gigantesco Eu preciso devorar alguém aqui, cara Esse aqui Devorei, gastei quase tudo Meu, meu bust Minergia Devora, boa Tô ficando grandinho Se eu devorar isso aqui vai ajudar muito, hein Não, 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 não Devorei, caraca Isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aí mesmo Foge, cara Caraca Ele foi por muito pouco, mano Não evoluí Não era pra ter evoluído Eu achei que eu ia ficar na bordinha pra evoluir E depois ia evoluir Olha, tem um cara na minha frente O que que é isso? Vou ter que ficar bem discretão aqui, hein Foge, foge Foge, foge Caraca, velho Eu tô muito grande Nossa Vem pegando as migalhinhas Essas migalhinhas não fazem efeito nenhum Tô em primeiro lugar novamente Caraca, velho É muito pouco ponto que dá essas migalhinhas Muito pouco mesmo Vão pegando Ó, aquele cara já posso devorar ele, hein Nossa Agora lascou, galera Pega aqui, boa Não Cheguei no level 13 Velho Muito gigantão mesmo Bati meu recorde Matei 34 players Esse joguinho se chama Dots.io Se você gostou Deixa o likezão Bora tentar bater a meta de 2 mil likes Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo E na página do Facebook Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau 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 Obrigado.